Como a Hotmart funciona, como criar uma conta na Hotmart e como proteger a sua conta. Isso é o que você vai aprender nesse vídeo. Então acompanhe até o fim porque eu vou guiar você passo a passo, clique a clique. Fala galera, é esse Demetrio por aqui e esse é mais um vídeo desse desafio M3K. Quando eu estou te mostrando como montar uma estrutura para faturar R$3.000 em 30 dias. Eu comecei fazendo essas aulas no Instagram, mas eu vi que ficaria melhor colocar o passo a passo completo aqui no YouTube. Então lá no Instagram, se você ainda não me segue, eu vou estar postando os resultados que eu vou estar alcançando nesses 30 dias. Para você acompanhar em tempo real. Se você não me segue no Instagram, vai estar aqui abaixo o meu Instagram. Vai estar também aqui na tela, arroba Aécio Demetrio. E é importante que também você me siga nas outras mídias sociais. Vai ter toda a instrução aqui abaixo se você quiser aproveitar ao máximo esse curso. Mas vamos direto ao ponto. É muito importante, mas muito mesmo. Se você já gostou dessa ideia, onde eu vou estar compartilhando tudo totalmente gratuito. Você clique no gostei. Para que esse vídeo seja distribuído para mais e mais pessoas. Eu estou de fato compartilhando tudo. Você vai ver que eu não vou esconder absolutamente nada. E depois compartilha com um amigo, com alguém que precisa gerar renda, que precisa aprender na internet. Você vai ver que de fato em 30 dias é possível fazer mais de 3 mil. Mas por que eu estou falando então que você vai alcançar 3 mil? Porque eu sei que algumas pessoas vão ter mais dificuldades. Então, na pior das hipóteses, você vai estar alcançando aí uma média de 3 mil reais. E você vai entender quando as vendas começarem a entrar. Quando você começar a vender todos os dias. Você vai ver o quanto essa estratégia é poderosa. Pronto. Curtiu? Comentou? Agora inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ó, eu quero deixar esse passo a passo registrado para que daqui a 2, 3 anos, qualquer pessoa consiga executar. Então, o que é recomendado você fazer é colocar aqui, ó, no Google. Como criar conta na Hotmart. Depois, ó, se você acessar esse link, é um link de anúncio da Hotmart. Já vai cair na página. Mas como, quando você pesquisar, pode ser que não apareça. Eu vou vir, ó, para essa outra opção aqui, ó. Como me cadastrar na Hotmart. Ao vir nessa opção, a própria Hotmart, ó, coloca aqui um passo a passo, ó. Acesse o link. Depois, no canto superior da página, clique em cadastro. Vai abrir uma janela. E aí, ó, vai ter todo o passo a passo. O que é que eu vou fazer? Esse link aqui, que é o link que você faz o cadastro. Ele vai estar aqui abaixo. Para você não precisar pesquisar. Mas por que, então, eu mostrei? Como eu falei, pode ser que mude. Porque está mudando o tempo todo. Então, caso tenha mudado, o link daqui de baixo não funciona. Você não pode dar desculpa. Se o link daqui de baixo não estiver funcionando, é só pesquisar. Depois, vai em cadastre-se. Aqui, ó, você vai colocar seu nome completo, seu e-mail, sua senha. A senha que você deseja utilizar todas as vezes que você for acessar a Hotmart. E é muito, mas muito importante que você coloque uma senha segura. Que essa senha tenha letras, que essa senha tenha números e que essa senha tenha símbolos. Ponto, vírgula, hashtag, asterisco, tudo para que seja uma senha forte. Depois, colocou isso. Aqui na Hotmart você só tem duas opções. Ou fazer uma conta de comprador, que é essa opção aqui, ó. Que muitas pessoas têm uma conta de comprador porque já fizeram a inscrição em um curso que está na Hotmart. Pode ser que você já tenha essa conta. Mas para vender, você tem que fazer essa conta, vender produtos. E, ó, lembra que eu falei que existe o produtor, coprodutor e afiliado? Se você é uma dessas três produções, se você tem um curso, se você coproduz ou se você só quer vender, que é o afiliado. Você tem que selecionar essa primeira opção. E aí, talvez, venha a dúvida. Ah, esse, mas além de vender, eu quero comprar. É só você criar essa opção aqui, vender produtos, que uma vez que você criou, vai estar tudo integrado. Você vai ter acesso a um layout, que é onde você vai estar produzindo e vendendo. Como também o outro, que é o que você acessa os seus cursos. Dito isso, depois você vai marcar a opção aqui, ó. Estou ciente dos termos e políticas da Hotmart. Depois, você vai clicar aqui em continuar e vai estar tudo ok. Porém, vamos às instruções. Levando em consideração que existem pessoas de menores que vão estar fazendo esse mesmo passo a passo, porque a internet, ela não tem barreiras. Então, se você é de menor, converse com seu pai, diga ao pai ou mãe, pegue a conta de alguém de maior, porque você vai precisar nessa sequência de CPF, conta para receber. E se você é de menor, você vai ter algumas dificuldades. Você pode fazer tudo, mas é importante que o seu pai dê ali a conta dele, para você estar fazendo ali todo esse passo a passo. Se o seu pai, porventura, não entende nada do marketing digital, faz o seguinte. Passa para ele esses vídeos, que ele vai ver que, de fato, eu estou mostrando passo a passo. Porém, dependendo da idade dos seus pais, pode ser que eles não tenham a facilidade de fazer isso. E você, quando é mais novo, sua mente está ali, pronta para aprender e consegue entender com mais facilidade. Então, converse. Não existe nada que não possa ser resolvido com a conversa. Tentou uma vez, não conseguiu, não desiste. Não desiste. Tenta conversar outra vez, em outro momento, porque, às vezes, naquele momento que você foi conversar, não deu certo. Tá? Então, dito isso, você vai clicar agora em continuar. E a Hotmart é uma das plataformas mais seguras de venda. Por isso que eu indico ela. Vamos lá. Depois, vai perguntar aqui, ó. Conte-nos sobre você. Escolha uma das, uma ou mais opções. Você pode mudar de ideia depois. Tenho uma ideia ou produto digital para vender pela Hotmart. Sim, eu tenho uma ideia ou um produto. Quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Também quero vender e ganhar comissões. Ainda não decidi. Quero aprender sobre o mercado digital. Nesse caso, já estou decidido. São esses dois primeiros. Vou clicar agora em entrar. Pronto. Feito isso, ó. Olá, esse Demetrio Pacheco Neto. Aqui já tem as boas-vindas. A Hotmart dá as boas-vindas. Quer uma experiência personalizada? Nesse caso, eu vou apenas colocar em não quero. Não precisa. E agora, ó, uma vez que você fez isso, qual é o próximo passo? Você já pode se afiliar a produtos. Porém, antes de fazer isso, você vem aqui em cima, ó. Depois você clica em Minha Conta. Perceba que aqui, ó, é onde vai mostrar sua imagem. E não está ainda. Então, você clica na imagem. Minha Conta. E aqui, ó, você vai colocar a sua imagem. Você pode selecionar o arquivo. Deixa eu selecionar aqui no computador. Pronto. Selecionei a imagem. Logo aqui abaixo vai ter... É o nome público. Esse é o nome que as pessoas vão visualizar. Eu quero que elas vejam a S Demetrio. Então, vou colocar dessa forma. Aqui, se você já tem um site, você coloca o seu site. Eu utilizo vários sites em produtos diferentes. Mas o meu principal é a S Demetrio.com.br. Eu posso colocar aqui, como também você pode deixar sem, levando em consideração que aqui você vai aprender como vender para depois investir na sua estrutura. Aqui, ó, você pode colocar uma breve descrição do seu trabalho. Não é obrigatório. Se você quiser, você coloca. Depois, feito isso, você seleciona aqui, ó, o idioma. O meu já está português. E o fuso horário. Está aqui São Paulo, Brasília. Eu gosto de selecionar o de Recife. Pois eu sou do Nordeste. Deixa eu selecionar aqui Recife. Porque dessa forma, quando tiver... Pronto, feito isso. Vou clicar aqui em salvar alterações. Então, nessa primeira parte de perfil, eu já coloquei os dados. Depois tem dados pessoais. E aqui, ó, você vai colocar seu CPF. Se tem CNPJ, você coloca o CNPJ. Se tem MEI, você coloca MEI. É importante destacar que no caso de quem possui um CPF, ó, existe um limite para saques na Hotmart de até R$1.900 por mês. E aí, se você possui um CPF, no primeiro momento você só vai ter como sacar R$1.900. Mas depois que você estiver lucrando mais que isso, você muda. Você faz um MEI, pelo menos, para poder sacar mais. Então, aqui, você vai preencher todos os dados. Muito simples. Depois vai salvar as configurações. Eu vou preencher aqui os meus dados. Pronto, eu preenchi os dados pessoais. Salvei. E logo após, ó, eu vim aqui nessa aba Dados Financeiros. Aqui você só consegue preencher depois de ter feito a sua primeira venda. Ou seja, agora não precisa se preocupar com essa parte. Depois que vendeu, você volta aqui e coloca seus dados financeiros. Depois, aqui em Preferências, para você já proteger a sua conta, você pode vir em Assinatura Eletrônica e criar uma assinatura. Eu vou criar a minha. Pronto, minha assinatura já está criada. Agora, se você deseja, você pode mudar essas preferências aqui de receber e-mail. Eu deixo todas ativadas. Recomendo que você deixe. Mas caso queira modificar, você fica à vontade aqui para modificar. Logo aqui ao lado, ele mostra as suas conquistas. Aqui nessa conta nova, a única conquista que eu tenho é o cadastro completo. Essa foi a conta que eu criei para fazer os anúncios. Você vai estar acompanhando todo o processo aqui por essa conta. Mas a que eu já tenho há mais tempo, tem as outras conquistas. Então, feito isso, agora nós já podemos ir para o próximo passo de escolher um produto validado. Então, essa aula se encerra por aqui. Pronto, tudo ok. Agora, se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui abaixo. Porque eu vou estar respondendo o maior número de pessoas possíveis. E é o seguinte, se você conseguiu executar, por favor, não deixa de comentar concluído. Coloca, conta criada, concluído. Para que eu saiba que você está conseguindo. Para ter uma noção de quantas pessoas estão fazendo. Certo? Eu criei esse desafio para garantir que todos, sem exceção. Você pode ver pela simplicidade. As aulas acabam ficando maiores, por conta que eu preciso ser o mais didático possível. Mas, não... Precisa cortar não, editor. Mas, não vai demandar muito de você colocar um comentário. Coloca pelo menos um comentário. Concluir, teve alguma dúvida. Coloca a sua dúvida, que eu quero te ajudar. Certo? E, por último, não esquece de clicar no gostei. Compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E agora, eu vejo você no próximo vídeo.